Olha! É assim que o app funciona! Tem muitos vídeos incríveis! Se quiser pesquisar algo, você pode usar seus dedos ou sua voz! Pinguins! Quando você escolhe um vídeo, ele ocupa a tela inteira! E quando ver isso, é a hora de desligar e dormir! Isso é tudo, amigos! Obrigada! Até a próxima!